A представção da guerra de guerra O Jimmy Mourinho... O Jimmy Mourinho tem que ser devido proteger o Egipto Implêcimento A força do Egipto da guerra dos Estados Unidos Como os homens da guerra dos seus milímetros Hinegatã, me danses! Quem é eu, você? Não tem nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou destruí-lo! Meu inimigo! Vamos ver o último inimigo do novo. Vamos lá, nos vemos. O que é o novo grupo? Vamos lá, vamos lá! Não esquece de esquecer o nosso caminho. Para o nosso país, o que é o nosso país? Para o nosso país, o que é o nosso país? Não, não! O que é isso? Os homens, vamos, 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 vamos!